Imagina uma história assim Tá vendo esse cara aqui na sua frente É melhor dar valor Ele é um dos poucos que quase não mente Ele quer ser pai e se der tempo avô Um casal perfeito, cheio de defeitos Aliança no dedo, sem medo de errar Imagina Se o nosso filho for a sua cara Tiver os meus olhos e o seu nariz Se a nossa filha tiver seu sorriso Ah meu Deus, eu vou ser tão feliz Na sfera de janeiro irá uma praia Na de julho irmos a outro país A gente vai pulando qualquer coisa chata Percebeu? A gente vai ser tão feliz E pra cantar com a gente Maiara e Maraíza Hugo e Guilherme Obrigada gente Prazer fazer parte dessa história, viu? Tá vendo essa mulher aqui na sua frente É melhor valorizar Ela quer ter filhos, é inteligente Ela é tão linda que é pra casar Um casal perfeito, cheio de defeitos Aliança no dedo, sem medo de errar Imagina Se o nosso filho for a sua cara Tiver os meus olhos e o seu nariz Se a nossa filha tiver seu sorriso Ai meu Deus, eu vou ser tão feliz Na sfera de janeiro irá uma praia Na de julho irmos a outro país A gente vai pulando qualquer coisa chata Percebeu? 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 Se o nosso filho for a sua cara Tiver os meus olhos e o seu nariz Se a nossa filha tiver seu sorriso Ai meu Deus, eu vou ser tão feliz Na sfera de janeiro irá uma praia Na de julho irmos a outro país A gente vai pulando qualquer coisa chata Percebeu? Percebeu? A gente vai ser tão feliz A gente vai ser tão feliz A gente vai ser tão feliz Imagina uma história assim